Então, meus amores, para fazer esse bolo de cenoura sem gruto, que fica muito fofinho, gente, fica maravilhoso, não tem erro, não tem como vocês não fazer, porque ficou ruim. Fica maravilhoso, gente, fica muito gostoso, aquele gostinho de farinha de arroz, né? Então, vocês vão precisar de uma cenoura e meia, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Três ovos, uma xícara de açúcar e uma xícara de óleo, né? Então, vocês vão bater todos os líquidos, né? Primeiro, né? E aí, coloquei uma pitadinha de sal, tá bom? Você bate tudo no frigador, depois uma bacia, vocês colocam duas xícara de farinha de arroz, né? Igual aí, a sequência aí, tô falando, ó. Aí dá uma misturada bem boa aí, né? Mistura bem, mistura, liga a bateria, gente, bate na mão mesmo. Duas xícara de farinha de arroz, entendeu? Porque ela vai ressecar mais rápido do que o truco, né, gente? Como já usei uma cenoura e meia, então, não precisa usar três xícara. Então, duas xícara de farinha de arroz. Depois, pega a forma, unta com margarina ou manteiga, polvilha com a farinha de arroz, tá bom? É um bolo sem gruta, então, não usamos trigo, viu? Tem receita aí na playlist de bolos de cenoura com trigo, né? Mas esse bolo aí é de cenoura sem gruta, viu, gente? Sem gruta, tá bom? Só esse parecer aí. E aí, a filha vai fazer uma calda depois de chocolate, né? Não vai ser aquele nescau forte, vai ser aquele nescau mais fraquinho, né? Porque também não tem gruta e que o nescau, né, o mais forte, ele tem gruta, né? Então, a receita é pra pessoas que têm intolerância à gruta, né? Como eu, né? Como aqui em casa a gente adaptou, né? Então, fazemos bolo sem gruta agora, tá bom? Então, aí vai o fermento de bolo, né? E a tampinha, vocês jogam. O forno pré-aquecido, 180 graus. E é só saborear, que tá? Ó, só jogar na forma, põe passar, fica maravilhoso o seu bolo. Faça aí que vocês vão amar, viu, gente? Fica muito bom, fica fofinho, não tem erro, tá? Ó, essa forma redonda aqui. Coloca uma forma pequena, não precisa ser forma grande, né? Se o bolo ficar muito murcho, né? E não tem erro. Vou mostrar ele assadinho, tá assadinho, tá vendo? Ó. Os bolos de arroz não crescem tanto como o de trigo, né, gente? Eles crescem, mas não fica tão fofinho como o de trigo. Pra ele ficar bem mais fofo, tem que colocar leite de coco, né? Mas esse bolo não vai leite de coco. Então, ó, tá vendo? Mas tá bem macio, bem fofinho. É uma receita que a gente já tá fazendo sempre aqui em casa, então... Não tem erro, viu, gente? Pode fazer, que vai dar certinho. Enquanto isso, a gente tá fazendo a calda, né? A calda é a gosto, vocês fazem do seu jeitinho. Né? Vai lá cortando também, porque a calda ficou bem... Mais ralinha, não ficou bem aquela calda grossa. Bem... Forte, tá vendo? Ó. Mas ficou bem amarelinha, tá vendo? Então, faça aí. Se eu sente intolerância à que os úteis, né? Pode fazer sem erro. Então, é isso aí. Grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo, se eu não se prometi. Tem bastante vídeo aí, viu, gente? Na playlist de bolo, com gruto e bolo, sem gruto. E tem vídeo pra toda ocasião aí, tá? Pode assistir aí, dá o like pra fortalecer o canal. Comenta, deixa seu comentário, compartilha. E nos ajuda aí. Fica com Deus. Um forte abraço pra todos. 6 6 5 6 7 10 11 11 11 11 11 12 Obrigado.